Mega da virada, duas apostas dividem os 378 milhões de reais, Goiás News, notícias, sem mais delongas, vamos lá, confira seis dezenas sorteadas do concurso 2440, Mega Sena realizado na sexta-feira, 31. O prêmio estimado da edição especial da Mega Sena é de 350 milhões de reais, o maior da história. Os sortudos são de Campinas, em São Paulo, e em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Cada um receberá a bolada de 189 milhões e 62 mil 363 reais e 74 centavos. Confie os números sorteados, para algum de vocês, seguidores do canal, que tenha interesse de fazer algumas compras, online nós temos duas lojas parceira, uma delas se chama, Magalu, e a outra é a loja americana, link, logo abaixo da descrição, boas compras. 12 a 15 e 23 a 32 e 33 a 46. Segundo a Caixa Econômica Federal, 1.712 apostas acertaram a Quini e levarão 50 mil 861 reais e 33 centavos cada uma. Já a quadra teve 143 mil 494 apostas ganhadoras, que receberão 866 reais e 88 centavos. A arrecadação total foi superior a 1,5 bilhão de reais. Especificamente na Mega da Virada, caso ninguém acerte os 6 números, o prêmio não acumula. Ou seja, os milhões serão divididos entre os sortudos que acertarem 5 dezenas sorteadas e assim por diante. Como jogar a Mega Sena pague milhões para o acertador dos 6 números sorteados? Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para concorrer, você deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você, surpresinha, e, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos, teimosinha. Sorteios Os sorteios da Mega Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Em semanas especiais, ocorrem 3 sorteios, às terças, às quintas e aos sábados. Apostas Aposta mínima, de 6 números, custa 4 reais e 50 centavos. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Gostou do conteúdo?